Ah, vamos lá. Bom dia, galera do Facebook. Vamos aqui começar a nossa transmissão. Você que tá nos assistindo no YouTube, também lá no X, dá um abração pra galera que tá assistindo em outros horários, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Gringo da Fale Sousa em Rádio, a Rádio dos Motociclistas. A galera do Instagram já tá comigo mais cedo. Um abraço pro pessoal que tá chegando. O pé de pano na estrada, abração, pé de pano. Pessoal chegando aí. Aqui a Fale Sousa em Rádio, a Rádio dos Motociclistas, dos Triciclistas, do pessoal do Jeep, a galera que é caminhoneira, abração pros caminhoneiros, são os heróis, né? Estão de heróis agora, transportando aí vida, alimentos por todo o Rio Grande do Sul, trazendo socorro onde deve ir, né? Abração pros prefeitos, né? Todos os prefeitos das áreas atingidas estão fazendo um excelente trabalho. A gente chega a olhar pros caras assim, os caras tá com olheira, cara. Desde o dia 30 sem dormir direito, dependendo do município aí. Então, abraço pra toda a galera da defesa civil do estado do Rio Grande do Sul, que tá prestando conta aí a toda, a todo o... a todo o povo gaúcho, tá? Abração pra todo mundo tá ajudando aí. Você que é voluntário, que trabalha voluntário, vai meus parabéns também, em qualquer região do Rio Grande do Sul que tá prestando socorro às pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Pessoal, aqui do meu lado, pessoal que tá chegando no Facebook, muito bom dia, né? Vou tomar uma aguinha aqui pra relaxar um pouquinho. Tá? E você tá assistindo aí no Facebook, aqui do meu lado, aqui tá passando nosso site, né? Nosso SSI www.parissouzibiradio.com, informação rock and roll, heavy metal, blues, pra galera da estrada, e nós estamos fazendo aqui nosso trabalho, ajudando aí o pessoal das enchentes, né? O pessoal que tá enfrentando as enchentes, dando informação, que é a nossa força, nossa força que vem pela informação, tá? Então, aqui uma das coisas que tem no nosso site, esse mapa aqui, ó, vou até ampliar pra vocês verem, tá? Esse mapa tá disponível no site da RAJ, ele mostra aonde estão os problemas no estado do Rio Grande do Sul. Esse mapa aqui, a fonte dele é do pessoal da Brigada Militar, do DAIR e da Polícia Rodoviária Estadual e Federal do estado do Rio Grande do Sul. Um forte abraço a todo esse povo aí, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós estamos em Santa Maria, né? Onde é que tá acontecendo o problema aqui em Santa Maria? Vamos na BR-287, ó, você clica aqui, ó, RS-287, qual o problema? É, bloqueio parcial, aí tem todas as informações, vamos lá pra Grande Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre, agora, esse momento é terrível, né? Vamos lá. Não, na BR-117, vai aqui, ó, BR-118, desculpa, RS-118, é, Sapucaia, bloqueio total, né? Então, aqui você tem essas informações atualizadas do que realmente está acontecendo no Rio Grande do Sul, tá? Então, você sabe onde está bloqueado e além desse mapa, então, esse mapa tá disponível na rádio pra você saber quais são os locais que estão tendo bloqueios parciais e totais e os motivos, tá? Então, aí tem todas as informações desse mapa que aparece na tela aí para vocês. Também nós temos aqui, ó, vamos trocar de tela, vamos ver agora o que está acontecendo, né? Vamos lá. Ah, mas, Gringo, eu quero saber uma rota de... Eu posso sair de Santa Maria? Eu posso ir de Santa Maria a Porto Alegre, por exemplo, né? Como é que eu faço isso? Então, entra no site da rádio, tem um outro link fornecido pela Polícia Rodoviária Estadual, né? O pessoal da Brigada Militar, que mandou pra gente aí, um mapa, né? O link já está na rádio, então, acesse aí, tá passando aqui embaixo o link, www.farissouzimbradio.com, pra você saber como transitar de uma cidade pra outra, pra saber se a sua cidade está interrompida ou não. E esse mapa, ele é atualizado, todos os dois mapas que eu tô falando aqui agora, que estão disponíveis na rádio, são mapas oficiais, são mapas da Polícia Rodoviária Estadual, tá? Da Brigada Militar, falando, um deles falando da situação do que está acontecendo, e esse aqui é o das rotas, bom? Esse aqui é um outro recurso que tem, tá? É um outro link que eu tenho aí. Obrigado, pessoal da Brigada Militar, do Comando Rodoviário do Estado do Rio Grande do Sul, por fornecer esses links pra gente. Só não foi eu que criei, são links oficiais aqui do Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu moro em Santa Maria, vamos ver aqui, Santa Maria, vamos lá. Vamos ver se Santa Maria tá aliado? Ó, você clica Santa Maria na origem ali e aparece aqui, ó. Tem caminho de Santa Maria pra Ijuí, Cachoeira do Sul, Passo Fundo, ó, Cruz Alta, tem dois caminhos pra Cruz Alta, Porto Alegre, foi um Porto Alegre, quer ir pra Porto Alegre, ó. Ele vai abrir o mapa, ele tem o mapa daqui, Santa Maria e Porto Alegre, tem ligação terrestre, tem. Autorizada pela Polícia Rodoviária Federal, tem, tá? Olha aqui, ó, aqui está o mapa, ó. O trajeto que geralmente é às seis horas, tem que fazer em doze, né? Então, olha aqui, ó. Vai pro Cruz Alta, sai aqui de Santa Maria por Santo Antão, passa em Valde Serra, passa pro Cruz Alta, depois passa o Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria, e passa depois, desce até Santo Antônio da Patrulha e dali vai até Porto Alegre, tá? Então, nós temos caminhos aqui que estão autorizados, ou seja, estão, a Brigada Militar, tá nos informando que são caminhos que dá pra fazer, né? Então, por exemplo, via terrestre entre Santa Maria e Porto Alegre, existe. Ele é longo, né? Mas existe. Então, crise de desabastecimento, o pessoal tá falando dos mercados, isso não vai acontecer porque realmente tem um caminho terrestre pra chegar a mercadorias de Porto Alegre, né? Se o carro são coisas que vêm de Porto Alegre, tem, mas só que demora um pouco mais. Mas vai vir, tem uma ligação terrestre aí. Pelo sul não tem, Gringo? Tem, tinha, mas a balsa foi levada pela correnteza das águas, né? Infelizmente, lá ele tinha uma ligação pelo sul, entre Porto Alegre e Santa Maria, porém, foi a balsa, tinha que passar por uma balsa, e a balsa foi levada pelas águas, tá, pessoal? Isso é a informação que chegou aqui pra gente, tá? Então, deixa eu mostrar aí. Então, você clica ali. Ah, não tá aparecendo o mapa pra galera? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu clicando nessa parte aqui de Santa Maria e Porto Alegre, tu vai clicar aqui, ó, e vai aparecer esse mapa aqui, ó. Só deixa eu liberar pra galera poder assistir junto comigo. Eu tava falando, eu não tinha visto. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu clicando lá entre Santa Maria e Porto Alegre, aparece este mapa aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá o mapa. Aqui. Acho que é esse. Aqui. Achei. Clicando lá entre Santa Maria e Porto Alegre, aparece este mapa aqui, ó. Tá aparecendo a tela aí pra vocês, tá? Aparece todo o caminho de Santa Maria. Eu falei, ó, Cruz Alta. Deixa eu ver aqui de novo. Cruz Alta. Sai de Santa Maria por Santo Antão. Pega em Valde Serra, né? E dali vai a Cruz Alta. Depois Passa o Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria. De Vacaria vai até Santo Antônio da Patrulha. Esse é o caminho de 12 horas e 37 minutos. É mais ou menos aí 870 quilômetros. Existe o caminho? Existe, tá? O pessoal tava preocupado. Aí vai faltar gasolina. Vai faltar combustível. Vai faltar água. Vai faltar... Não. Não vai faltar, pessoal. Não tem essa correria toda, tá? E as próximas chuvas aí que vocês vão vir não são chuvas em larga escala. Eu tô vendo aqui que é um esforço enorme. Agora, como baixou as águas do rio em alguns pontos aí, esse trajeto aqui, ó. Restinga Seca, por exemplo. O Dair tá em seu parabéns lá. É parece que parabéns às prefeituras. O Dair e todos os órgãos envolvidos que estão aí com um esforço tremendo pra fazer ligação entre várias cidades que estão ilhadas, né? Baixou o nome do rio? Vamos reconstruir a estrada, tá? Parabéns ao povo gaúcho. O governo aí tá se esforçando mesmo, tá? Já vou falar um órgão aí que eu se omitiu, que eu não vi, tá? Se notaram, viram a presença da Marinha? Pergunto pra vocês. Vocês viram a presença da Marinha? Eu não vi, tá? Mas não tô aqui me queixando da Marinha. Porque a Marinha segue em ordens. Você sabe de quem, tá? Vejão Portuário de Porto Alegre, por exemplo, é responsabilidade da Marinha. O exército estava presente, a aeronáutica estava presente, brigada militar, polícia federal, beleza. Cadê a Marinha? Não é a Marinha que tem barco? Por que que eu só via barco de gente civil e barco dos bombeiros e outros órgãos? Não é a Marinha não. Hã? É estranho, né, pessoal? Não tô me queixando da Marinha. Veja bem, não quero falar mal da Marinha em si. Mas quem é que não deu a ordem para a Marinha não agir? É estranho, né? E o nosso preenido presidente, Amado Estimado, estava com o presidente do Senado, presidente da Câmara, dos deputados, né? A ministra do Meio Ambiente, a ministra da Saúde, a da FUNAI. Olha só, todo mundo juntinho, que bonito, né? Mas cadê o ministro da Marinha? Notaram que não tinha ninguém no barco? Eu que eu saiba, a Marinha é do mar, né? Mas é a região portuária. Tá enchente, tem que ajudar, não tem? Estranho, né? Pois é. É isso aí. Não tô me questionando a Marinha. Tô falando que a Marinha segue ordens, como qualquer órgão federal. Não é omissão que a Marinha não quis agir, não é isso. É alguém que não acionou a Marinha, tá? Tínhamos ajuda também, mandou um abraço pro pessoal dos resgates aí em outros estados. São Paulo, Santa Catarina e Paraná, pessoal que veio aí da Argentina. Helicóptero do Uruguai. Forte abraço pros nossos irmãos, que estão ajudando nessa hora. Mas a Marinha não pode se mancher. A Marinha, sabe onde que estava a Marinha? Que eu vi a presença da Marinha durante esse período todo, dia 30 até aqui, num show da Madonna, fazendo a segurança da praia de Copacabana. Lá estava a Marinha. Né? De esse passar, o show da Madonna custou 50 milhões de reais, né? Não falando mal da Madonna, eu gosto da Madonna. Muita mulher agarrei quando era jovem. Fiquei com várias meninas aí, quando tinha a música da Madonna nas boates. Nada contra a Madonna. A Madonna não tem nada a ver com essa história. Mas contratar um show de 50 milhões de reais nessa época, né? Nessa situação aí, podia ter fiado, né? Em prol aí de mandar o dinheiro pra lá, sei lá. Pra ganhar, se é uma multa aí. Coitado da Madonna. Tá? Idoso já, coitado. Eu tô com 50 anos, a Madonna tá com quanto, né? Ah, eu gosto de Madonna, mas o quê? Ela era gatona, pô. Era crush dos anos 80 e muita gente aí que tá rindo agora. Né? Pois é, 50 milhões, cara. Gastar e vir nós aqui, gaúchada morrendo, afogada. Brincadeira, tá? Vai ver a crítica aqui. Ah, vou criticar, cara. Não tá errado, eu vou falar. Não tô falando mal da Marinha. Marinha, tem muitos amigos aí. Um abraço pro meu amigo, pangaré do asfalto, que foi marinheiro, tá? Eles não têm culpa de nada. Quem tem culpa é quem não deu a ordem, tá? Agora, são todos os militares da Marinha que estão nos ouvindo aí. Os fuzileiros navais, forte abraço também. Tá? Então, é isso aí. Tá? Tá aqui a rota. Então, você tem essa ferramenta disponível no site da rádio, tá? Então, você pode aí acessar a rádio. Tem as rotas fornecidas pelo órgão estadual, né? Pra você ver aí. Pode mudar a situação? Pode. Eles alteram. Quando a rota não tá permitida, eles vão anunciar ali, tá? Então, eu não tô inventando nada. É um site oficial da Brigada Militar. Muito obrigado por ter disponibilizado o link pra gente, tá? Serve com material de consulta pros prefeitos e pras equipes de resgate, certo? Tá disponível na rádio pra você aí, tá? Pra você ficar sabendo de tudo o que acontece. Manda um abraço pra todo o pessoal do São Leopoldo, lá que tá resistindo. O prefeito, o pessoal do São Leopoldo, tá no meio da cheia. A prefeitura tá cercada por água. Ele tá lá, tá? Então, o São Leopoldo, o Eldorado, cara, em menos de 24 horas, 100% da área urbana de Eldorado ficou embaixo da água. O município de Rolante, a mesma situação. Um abraço pro pessoal do Matias Velhos, lá de Canoas. Canoas, bairro Matias Velhos, fica ali bem na hora do Guaíba, conhece aquela região. A gente vai pra Serra do Rio do Rastro, a gente pega ali, passa pelo Arena. O Arena, o estágio do Arena do Grêmio, embaixo da água. A região ali do Beira Rio também tá embaixo da água. Não chegou aqui pra minha informação se o Beira Rio inundou o Beira Rio ou o Gigantinho. Mas a área ali próxima já tá embaixo da água, eu vi as imagens. Um abração pra galera do Internacional, o pessoal do Grêmio, hein? Pra todos os porto-olegãs que estão passando uma... Cara, a rua da praia embaixo da água, cara, é um lugar que eu ia muito quando era mais jovem. A região ali da Orla do Porto ali. A rodoviária de Porto Alegre embaixo da água são cenas assim que... Tu vê que a coisa é séria, né? Engraçado, eu me lembro da construção desse muro que tinha ali do Porto. O prefeito construiu, foi criticado ali no Paredom, porque era na época da ditadura, né, cara? O cara foi criticado, salvou, esse muro salvou muitas vidas aí. Deu tempo pro pessoal recuar pra uma área mais seca, né? Se não tivesse o muro, pessoal, a tragédia seria bem pior ali na parte central de Porto Alegre, tá? Não, o pessoal aí das rádios, o pessoal da TV que tá dando a cobertura total do resgate aí, ajudou muito. Parabéns pra todo mundo, tá? O pessoal que tá chegando, o Wanderlei aqui no Instagram, Wanderlei, o Rê Soares e o Ayrton Brites, também o Pé de Pano, aí com a gente. O Pé de Pano, teu link tá lá na rádio também, o pessoal tá assistindo. Tem o Pé de Pano lá do site lá que faz viagem, abração pra ti, cara. O teu link tá aí lá na rádio, nos links da rádio, tá? Vamos aqui falando aqui, pessoal, rapidinho. Tem mais informação chegando aqui pra gente. Então, aqui, você que tá assistindo a gente aí, então tem as rotas pra você, disponíveis na Brigada Militar, um link que tem lá pra você saber se deslocar no estado, né? Claro, não dá muita ênfase a isso pra galera sair e viajar agora não, tá? Tomar cuidado, pessoal. Olha bem o noticiário antes, tá? Se você tem um grupamento da Brigada Militar perto da sua casa, se aconselhe com eles, que sabem tudo, tá? Tem o link aqui pra você consultar virtualmente, mas é bom falar com o pessoal da Brigada, da Polícia Rodoviária Estadual e Federal, pra ver se realmente você pode realizar sua viagem. Só em casa de emergência, tá, pessoal? Não é pra ficar passeando, não, tá? Você pode se colocar numa situação aí de resgate. Então, eu aconselho a galera do motociclismo não fazer turismo nesse momento. Dá um tempo, dá um tempo. Espera mais umas semanas aí pra gente poder fazer isso com total segurança, tá bom? Pessoal, também tem ali o mapa, então, das rodovias de agosto, situação de cada região. Então, tem dois materiais de consulta bacana pra você consultar. São órgãos oficiais aqui do estado. São dois links oficiais do estado pra você ter material de consulta aí, né? Pra você ver como é que está a situação na sua região, tá? Um abração pra todo mundo, né, que montou esse sistema. Muito legal. Obrigado, Brigada Militária. Obrigado ao governo do estado por estar fornecendo essa informação aqui pra gente, tá? Você que está aí em casa e quer colaborar com a rádio, vamos aqui entrar na nossa página aqui de colaboradores, né? Então, pessoal, aqui, ó. Então, ajuda pra você ajudar os desabrigados e as enchentes do Rio Grande do Sul, tá? Então, aqui o pessoal do Facebook tá assistindo, tá? Um mapa, não, uma página que eu montei. Tem um helicóptero, na página principal tem um helicóptero salvando as pessoas em cima de uma casa, uma enchente, você clica ali e vai aparecer isso aqui pra vocês, ó. Ajudes desabrigados na enchente do Rio Grande do Sul. Pontos de coleta de doação para desabrigados das enchentes. Pra você terem uma ideia, em São Leopoldo, viu o pessoal da Gaúcha falando hoje, um abração pro pessoal da Rádio Gaúcha aí também, são 200 mil habitantes, mais ou menos, 180 mil estão fora de suas casas. Pra vocês verem o tamanho da enchente lá em São Leopoldo, tá? E um abração é pro prefeito, né? O Dourado do Sul, corajoso, cara. Os caras são... Aí tu vê que prefeito é prefeito, né? O cara tá... A prefeitura cercada, o cara tá no meio da cheia e gerenciando as coisas, cara. Putz, isso aí é... Isso não tem... Ó, uma dica aí pro pessoal que vai votar nos prefeitos. Olha os prefeitos, cara. Dessas... Até daquelas regiões que não foram afetadas, mas estão recebendo gente de outros municípios aí. Parabéns, prefeitos, estão se esforçando aí pra fazer um bom trabalho. Parabéns mesmo. Estão salvando vidas. Ó, então desabrigar... Então, é... Aqui estão pontos de coleta doações para desabrigados enchentes, né? Em Santa Maria e também em outras cidades atingidas. Então, vamos lá. Vocês têm um ponto aqui que você pode doar alimento não perecível. Olha só, é o SOS Chuvas, né? E a galera aqui do Associação dos Motociclistas Cristãos aqui de Santa Maria. O que que estão precisando lá? Alimentos não perecíveis, água, roupas e calçados, roupas de cama e lençóis, toalhas e cobertores, produtos de higiene, né? Higiene pessoal, sabonete, creme dental, absorventes íntimos, escova de dentes, etc. Como é que eu faço minha doação, gringo? Vamos lá. Aqui em Santa Maria, você vai lá onde é um ponto de coleta da AMC, Associação dos Motociclistas Cristãos de Santa Maria. Fica no primeiro regimento da Brigada Militar, na Rua Pinto Bandeira, número 350, bairro Dores, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Repito. Primeiro regimento da Brigada Militar, Rua Pinto Bandeira, número 350, bairro Dores, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você pode fazer sua doação lá, né, pra galera do motociclismo que tá lá esperando você. Também, outra galera do motociclismo que tá aí ligada aí, no SS Chuvas, fazendo marmita também. Muito bacana esse trabalho. O pessoal da AMC também faz marmita aí pros abrigados, né, gente, né? O pessoal dos galderes do asfalto, olha só. Do que nós precisamos, mesmo materiais que eu falei agora, alimento, aperecível, roupa, roupa de cama, mesa e banho, colchão, tá? Material de limpeza e higiene. Você vai entregar lá na AMGA, na rua Visconde Mauá, número 279, bairro Duque de Caxias, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Do horário das 13h30 às 17h30, a galera dos galderes do asfalto vai estar lá recebendo vocês, tá? Então, abração, outro ponto de coleta aqui em Santa Maria. Também manda um abração, pessoal, de Passo Fundo, ó, também do SOS Chuvas. Ó, as doações podem ser feitas na paróquia Santa Terezinha, na rua General Prestes Guimarães, número 580, Vila Rodrigues, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tá? Mesmo material pro desabrigado que eu falei anteriormente. Um abração aí. Aqui tem os piques, ó, pessoal. Então, motogrupos e motoclubes da região aqui e também do estado estão promovendo aí, e órgãos, né, como o Rotary, que eu vou falar agora pra vocês. Piques para doação de dinheiro. Então, você tá em casa querendo doar R$2, R$3, R$5, o que você pedir, tiver, dentro das suas condições, pra compra de material de higiene, né, material de limpeza, alimentos não perecíveis pra galera do desabrigado aqui no Rio Grande do Sul. Então, olha, pessoal, motoclube, Wanderlust Society, né, Apelo Solidário. Então, aqui tá disponibilizando o seu piques, né, então, olha aqui, ó. Conta a piques do Wanderlust Society, motoclube aqui de Santa Maria, é 03211-720-79, Banco Inter, Douglas Petri Andrade, que é o presidente lá do motoclube Wanderlust, né, então tá fazendo esse apelo solidário. Você pode colaborar com o seu piques lá pra galera do motoclube Society, né, motoclube Wanderlust Society. Um abração pra todos os integrantes aí, presidente Douglas. Douglas, também a galera do Rotary Club, tá, esse aqui é o Rotary Club lá de Santo Ângelo, o pessoal mandou pra mim também o piques aqui, ó, piques é 08-155-474-0001-14, tá, Associação dos Rotarianos do Distrito 4700, lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, abração pessoal do Rotary aí, tá ligado aí, fazendo comida, e também fazendo aí a sua ajuda, né, através do piques aí. Aqui, ó, também, ó, posto tradição, tá, do dia 5, tá, dia 5 até o dia 12 de maio, tá, ponto de coleta lá no posto tradição, antigo 2K, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, o horário das 9 horas às 19 horas. Também você pode ajudar a galera lá do SOS Chuvas, lá em Passo Fundo, né, pela chave piques, é 011-632-7066, tá, então tem o piques aí, né, pode fazer a sua doação lá no posto tradição, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Também a galera do, da, do culto, né, pessoal aqui da Santa Maria, a Cris, uma das integrantes lá do culto, né, do pessoal aí, perdeu tudo lá em Agudo, Rio Grande do Sul, a gente levou tudo que ela tinha, dela e da sua família. Tem o piques, se você apoiar aqui, que é o 959-813-14087. E também a galera aqui, ó, ajuda a Rio Grande do Sul, a galera do, aqui lá de Santa Catarina, mandou um piques, eles estão recolhendo e levando material bastante lá pra, pra, pra região de Porto Alegre. O piques deles é o 5199-8093-466, é um abração pegassol de Santa Catarina, que mandou o piques aí pra gente, tá. Então seria isso aí, tem outros piques que o pessoal mandou, eu não tive tempo de colocar aqui, tá, eu vi a correria aí, a gente tá alterando a página o tempo todo, nós vamos botar aí mais pontos de coleta e mais piques aí das entidades que estão reunindo material para os desabrigados do Rio Grande do Sul. Um abração pra todo mundo aí, que tá trabalhando, tá, obrigado pra toda a galera que faz trabalho voluntário, de coração mesmo, vocês fazem toda a diferença nessa hora. Um abração pra todo mundo. E a previsão do tempo, gringo, vamos lá. Um abraço pra Lorenza, ó, pra Kilka, beijo, mana. Aqui pro Leal, Leal Cléia Ramos, ah, Cléia, beijão, lá de Morretes, Paraná. Beijão, bom dia, meu gauchão, que eu que amo, eu amo você, se não quer, beijo, querida. Um abração aqui também, ó, o, deixa eu ver, o Brites, Ilhado, como é que é? E Ivoti, vai, Ivoti, um abração pra galera do Ivoti, Rio Grande do Sul. Então vamos lá, rapidinho, pessoal, uma previsão do tempo, o pessoal tá perguntando aqui a previsão do tempo no estado do Rio Grande do Sul, vamos lá, como é o próximo dia? Pessoal, a boa notícia é essa, nós temos aí dias de sol até quarta-feira, deixa eu abrir aqui o mapa da Vento Sky, então você que tá lá acessando a gente pela primeira vez, acesse www.farissouzibirradio.com e tem informações sobre as estradas do Rio Grande do Sul e a previsão do tempo, também de eventos, infelizmente eventos, motociclístico agora tá interrompido, né? Parabéns aos motogrupos e motoclubes aí que resolveram adiar os seus eventos e ajudar, tem muita gente, motoclube, motoclubes, motocasal, pessoal que é triciclista, os caminhoneiros, manda um abração pra eles também, os jipeiros que salvaram muita gente, os trilheiros, vi gente da trilha aí salvando pessoas aí, pessoal, parabéns, tá? Tem vários vídeos aí, tá? Mandar um abração pro pessoal lá do Peral, eu recebi hoje de manhã um vídeo que foi feito uma expedição, né? A pé, subindo o Peral, né? Filmaram o Peral aqui, o Peral, pra quem não sabe, é um caminho alternativo que tem entre Santa Maria e Itaara, então tem um vídeo no Instagram da rádio mostrando como é que foi, como é que está a situação do Peral e o que aconteceu, né? Lá, porque o pessoal não tá passando por lá. Então tem um, acesse aí o site da rádio, nossas redes sociais, entra no Instagram e tem o vídeo da expedição, corajosa, a expedição a pé, que o pessoal fez saindo do Peral de Itaara, daqui Santa Maria, em direção a Itaara. Então abração pra toda a galera, obrigado por ter mandado o vídeo pra gente aí. Vamos à previsão do tempo aqui no nosso site, né? Então aqui o pessoal que tá no Facebook, que tá assistindo aí, o mapa da Vento Sky. Então vamos lá. Essa aqui é a situação atual do tempo aqui na região sul do Brasil, vocês podem ver, ó, vou ampliar aqui um pouquinho pra vocês verem. Nós temos uma chuva localizada sobre o Uruguai. Atenção pessoal de Bagé, Aceguá, Chuí, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão. Nós temos aí chuva nesse exato momento, né? Tô chovendo forte no extremo sul do Rio Grande do Sul. Um abração pra Quaraí, Santana Livramento, tem chuva por lá também. Dom Pedrito, o pessoal que tá aqui, Dom Pedrito também, um forte abraço. Pessoal chegando aqui, ó. Alemão Fumaça, um forte abraço. Dale, isso aí, cara, abração. Pessoal do Motogrupo Free World, já fiz parte do Free World, de ter um abração pra todos os integrantes aí. Vamos lá rapidinho, então, pessoal, aqui, ó. Rapidinho. Situação, então, nesse momento chove forte na região sul do Brasil. Essa chuva está se deslocando, com muito raio, inclusive, em direção ao litoral. Então chove nesse exato momento no extremo sul do Rio Grande do Sul. Manda um abraço pro pessoal de Rio Grande, Pelotas. Pessoal de Barra do Ribeiro, abração também. Aqui, pessoal, ó. Ao meio dia, essa chuva, então, ela diminui no extremo sul do Rio Grande do Sul, se deslocando para o oceano. Isso no dia de hoje, por volta das 18 horas, ela realmente se desloca aí, mas mantém um pouco da chuva. Então essa chuva pra a galera que tá aí no extremo sul do Rio Grande do Sul, a chuva, ela vai se manter o dia todo. O resto do estado, Santa Catarina e Paraná, vocês podem ver aqui, ó, tá tranquilo. Não há chuva, precisão de chuva no dia de hoje, tá? Para Paraná e Santa Catarina. Dia maravilhoso lá. Vocês notaram que tá suando bastante as paredes das suas casas, né, de ontem pra cá? Isso significa que tem muita umidade acumulada, tá? Nos próximos dias, essa umidade, vamos abrir o quadro aqui dos dias, né? Vamos botar aqui já quarta-feira. Quarta-feira de manhã. Vamos botar aqui quarta-feira pra pessoa entender. Então essa umidade, ela vai se manter aqui, tá? Então vai ter sol até quarta-feira. As temperaturas, vocês podem ver, vai chegar aos 30 graus. Nós teremos uma área de baixa pressão estacionada sobre o Rio Grande do Sul por três dias, tá? E calor intenso. Olha o calor aí, ó. Santa Maria, por exemplo, vai a 24 graus, tá? Aqui a região nossa vai chegar a 24 graus na quarta-feira, tá? E de manhã. Com certeza a tarde aí chega a uns 30 graus. Bom, a partir de quarto, o quadro muda. Vem uma frente fria pra cá. Então a gente vai ver quarta-feira. Aqui já tô no quadro de quarta-feira de manhã, na vento Sky. Ainda essa chuva, o pessoal do extremo sul, do Rio Grande do Sul, de hoje até quarta-feira chove, tá, pessoal? Tá, pessoal do Livramento, atenção, Fronteiro Oeste também. Barra do Quaraí, Uruguaiana, Quaraí, Santana do Livramento, Bagé. Vai ter chuva de hoje até quarta-feira. Vocês estão vendo no mapa aqui, tá? Ao meio-dia de quarta-feira, então, essa chuva que está no sul até, vai começar hoje, né, no sul, ela se move, tá? Na quarta-feira, ela se desloca da, entre nove horas da manhã, ela vai estar centrada no sul, né, vai se deslocar em direção a Santa Maria, São Borja, a região do Rio Grande do Sul, tá? Então, na chuva, nessa chuva vai acontecer, na quarta-feira começa a chover em todo o estado. Vamos ver se isso acontece mesmo? Então, de manhã está a situação boa, situação boa não. A chuva que hoje está na região extremo sul do Rio Grande do Sul, né, vai ficar lá até quarta-feira, então, o pessoal do sul vai tomar cuidado, né, as estradas, pode mudar a situação dos estradas por aí. E, na quarta, essa chuva que fica no sul do Rio Grande do Sul e no extremo oeste, na fronteira com o Uruguai e na Argentina, vem para todo o Rio Grande do Sul, ó, meio-dia, ó, ela se desloca, tá? E no final da tarde, olha aí como é que fica, tá? Ela vem em direção à região serrana, justamente na região das enchentes, aí, né? Então, meio-dia, tá? Começa a chover forte aqui em Santa Maria, meio-dia de quarta-feira, né, ó, às três horas da tarde, chega nas áreas atingidas, só que essa chuva vai ser mais centrada lá na região das missões. Atenção, região das missões, tá? Manda um abraço para a Renatinha Piu-Piu, que ontem, ontem, anunciou aí que a pontes poderia ser, lá entre o Juiz e Santo Anjo, poderia ser interrompida, devido ao nível do Rio, e realmente ela foi interrompida. Então, abração para a Renatinha Piu-Piu, para as missioneiras do asfalto lá de Santo Anjo também, forte abraço. O pessoal também me comunicou, e olha aqui, ó, na quarta-feira, região das missões recebe forte chuva aí. Então, o pessoal das missões, forte abraço, tomar cuidado, quarta-feira de tarde, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Aí, no final da noite, se a chuva diminui, na quarta-feira, tá? Na quinta, vamos lá. Na quinta, essa chuva se despeça para o oceano e dá uma forma aqui para a gente. Então, olha só. O pessoal do extremo sul do Rio Grande do Sul, então, vai acompanhar uma chuva de hoje, até quarta-feira, tá? Na quarta-feira, se desloca em direção ao Rio Grande do Sul, a outras porções do Rio Grande do Sul, e pega em cheio a região das missões, e também as áreas já afetadas. Não é uma chuva intensa, tá? Mas é uma chuva considerável, tá? Então, o pessoal aí que está tentando isolar, o nível do Guaíba pode continuar a aumentar um pouquinho? Pode. Infelizmente, pode. Na quinta-feira, teremos sol, né? Então, amanhãs com sol. Olha aqui, vamos ver se tem outra nebulosidade se aproximando. Não tem, tá? Na quinta-feira, teremos uma pausa aí. Uma pausa grande, né? Uma chuva aqui próximo só ao extremo norte aqui do estado do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também no Paraná, na altura de Foz do Iguaçu e Cascavel. Então, tem um pouco de chuva ali, tá? Na quinta-feira, dia nove, tá? À noite, essa chuva pode se estender um pouco em direção... Vai se estender, não. Um pouco, não. Vai se estender, mas é pouca chuva, tá? No extremo norte do Rio Grande do Sul. Quinta-feira chove lá no norte do Rio Grande do Sul, tá? Então, é uma chuva aí não tão intensa. Sexta-feira, vamos lá pra sexta-feira, dia 10, tá? Sexta-feira amanhece, pessoal. Atenção, pessoal de Santa Catarina e Serra Catarinense, Serra Gaúcha. Você que vai passar pela Freeway na sexta-feira de manhã. Uma chuva moderada na parte litorânea entre Porto Alegre e Florianópolis. Então, teremos uma chuva aí na sexta-feira, dia 10, né? Então, uma chuva moderada, uma chuva muito extensa. Seis horas da manhã teremos essa chuva. Ao meio-dia, tá? Começa a chover aqui próximo a Santa Maria. Então, sexta-feira, dia 10, ao meio-dia. Começa uma chuva próximo ali à Cruz Alta. Região de Quevedes, uma abração pessoal de Quevedes. Eu soube que tem que ver se tá aí meio ilhado, né? Tá ilhado, né? Uma abração pro povo daí, tá? Então, nós temos aí chuva na região das missões. Na sexta, a pessoa das missões, pessoal de Santo Anjo, entre o Juiz e Juí, né? Giruá, pessoal lá das missões. Forte abraço pra todo mundo aí. Teremos chuva na sexta-feira ao meio-dia, tá? E no final da tarde, vamos ver se essa chuva vai crescer ou não. É, ó. Ih, meu Deus. Então, essa chuva começa sexta-feira, dia 10, ao meio-dia, segundo o Avento Sky, né? Ela vai se ampliar pra todo o estado do Rio Grande do Sul, né? A partir do meio-dia, às três horas da tarde. Teremos chuva forte entre Passo Fundo e Santa Maria, bem a região ali que abastece o rio Jacuí, né? Então, a chuva volta, né? Mas não no volume que estava, que nós tivemos aí. O pessoal da Defesa Civil calculou quase mil milímetros choveu entre dois dias. Sem ideia que é isso. Parece as monções lá da Índia. Meu Deus, tá? Então, vamos lá. Dia 10, então. A partir do meio-dia começa a chover. E essa chuva que acontece lá na região das Missões vem em direção ao estado do Rio Grande do Sul, bem nas áreas onde foram afetadas pelas enchentes, tá? Então, a chuva volta com tudo aí, pessoal, tá? Na sexta-feira, né? Na quinta, na quarta e na sexta-feira chovem no estado do Rio Grande do Sul. Essa chuva chega na Grande Porto Alegre dia 10 também, às 18 horas. Aí pega aí toda noite aí, tá? A chuva até é moderada, é expressiva até pra sexta-feira, tá, pessoal? Só pra sexta-feira, então. Vem uma chuvinha fraca aí, moderada, de frente fria, na quarta e teremos uma chuva forte em volume na sexta, tá, pessoal? Vem no sábado como é que tá a situação aqui. Meu Deus, sábado. Sábado amanhã é com chuva também. Nossa. É, sábado, meio-dia, vai chover forte em Porto Alegre, segundo o vento cai aqui, tá? Só ali depois do vídeo que eu tô mostrando pra vocês aí, vamos ver a evolução, ó. Sábado de manhã, como é que amanhece? Chove uma neblina fraca, chuva esporádica, mas começa a se concentrar e aperta no meio-dia. Sábado, meio-dia, vai chover, pessoal, tá? Infelizmente, na grande Porto Alegre. Uma intensidade grande, olha aqui. E se acentua à tarde, tá? É, não gosto de dar má notícia, tá, pessoal? Mas é isso. A boa notícia é que essa chuva se dispersa ao longo da noite em direção ao oceano. Ela enfraquece, né? Mas olha aqui, ó, entre meio-dia de sábado, dia 11, até às três da tarde vai ser o período de mais chuvas aí na grande Porto Alegre, tá, pessoal? Infelizmente, vai acontecer isso. Pessoal que vai passar pela Fluay no sábado, tomar cuidado com água na pista, tá, pessoal? Vai ter bastante água na pista. Tá marcando aqui pra gente. Domingo. Vem dar o fogo, cara. Domingo começa um dia nublado e ao passar do dia, chover em meio-dia, começa a chover em todo o estado. Dá uma chuva moderada aí, é mais leve, tá? Infelizmente, a chuva não vai nos abandonar tão cedo, tá, pessoal? Infelizmente, é isso. Então, recapitulando o que eu vi aqui, quarta-feira, ao meio-dia, chove forte. Vem uma frente fria aí, a chuva que vem arrasta para todo o estado. Mas não com a intensidade do que é a chuva que vem. E uma chuva mais intensa no sábado, ao meio-dia também. É o que aparece pra gente aqui. Um abração aí, pessoal, que tá. A Jossi... A Jossi... Jossi, né? Jossi Fiorese. Seja bem-vinda. Tá ouvindo o pessoal do Facebook falando. Deixa eu ver. Tem alguém falando aqui? Não tem ninguém. Tá, pessoal? Então, acesse aí www.farisonibiradio.com. Tem aí as informações, né? Informações sobre o mundo do motociclista. Infelizmente, a gente tá dando notícia aí das enchentes e vendo a previsão do tempo com vocês. Tá? Um abraço aí pros nossos patrocinadores. Erva Vier. Erva Vier. Que tá sempre com a gente aí. Um abração pro nosso grande amigo, Fernando Gomes. Telefone de contato 55999-865724. Tenha o gosto da manhã. Tomar chimarrão. Eu não tô tomando chimarrão hoje. Eu tomei ontem, né? De madrugada. Tá? Mas é... Tome erva Vier. Mandar um abraço pro Sadi, né? Tô aqui tomando água. Mas não me dizer que eu tô tomando água. Tô tomando aguinha. Não é aguinha que passar e não bebe. É água mesmo, tá? Abração pra todo mundo aí. E é isso aí, pessoal. A gente dá essa dica pra vocês ouvintes, né? Então, dá uma acessar a rádio aí, vem a precisão do tempo com a gente, né? Pelas manhãs. E a gente vai estar aqui falando da situação das estradas, né? Então, o pessoal que tá colaborando, você que puder colaborar com as Marmitex aí, pessoal, procure o motogrupo, o motoclube da sua cidade, comunidade evangélica, instituições aí como o Rotary, como o Lions, que estão aí precisando de gente pra ajudar na distribuição dos desabrigados nas enchentes e fazendo uma Marmitex aí. Tem muita gente, muita foto chegando material pra gente. Tá lá disponível no site da rádio. Obrigado a todos os voluntários que estão trabalhando aqui pra ajudar a amenizar, né? A precariedade da situação junto aos órgãos ainda, os órgãos municipais, estaduais e federais. Abração pra eles também. Trabalho maravilhoso. Tem prefeitos aí que não dormiram, cara. Tem prefeitos que devem dormir duas horas. Do dia 30 pra casa devem dormir duas horas por dia, no mínimo. Cuidado com a saúde, os prefeitos aí, pelo amor de Deus. Nessa hora, ficar internado aí. Pessoal dos hospitais também, um forte abraço. A gente viu aí, acompanhou ontem, durante o dia. O pessoal lá do hospital que fica na Conceição, no Menino Deus, pra realocar, porque a água tava cheia. Pessoal, pra vocês terem ideia da gravidade em Porto Alegre, a rodoviária embaixo d'água, a região antiga ali do Porto Alegre, tudo embaixo d'água, hospitais embaixo d'água, então pra tudo deslocar. Meu Deus, o pessoal do UTI. Imagina o esforço aí, né, que foi feito. E foi relocados, né. Teve uns probleminhas aí, que eu não vou citar, deixar o pessoal da prefeitura falar que aqui não cabe a gente falar, né. Mas teve um trabalho excelente aí pra ajudar a remover. Pra quem não sabe, o pessoal de Canoas, uma boa parte foi pra Universidade da Ubra. Um abração pro pessoal da Ubra, que recebeu aí. O pessoal desabrigado, tá recebendo ainda, né. Tem gente lá ainda. Aí os prefeitos guerreiros aí, que tão dando uma força, tão se mobilizando. Muita gente se mover. Prefeito que eu nem conhecia. Inclusive, uns perderam... Tiveram perdas materiais também, teve essas casas atingidas pra enchentes. E trabalhando, cara. Os caras trabalhando. Parabéns mesmo, parabéns mesmo. E os desabrigados aí, que estão nos ouvindo aí, em algum horário, nas redes sociais, vai aqui nossa palavra de apoio. Rezar bastante, rezar pra Deus aí. Fazer as águas baixarem, né. Se Deus quiser. E nós vamos reconstruir o Rio Grande do Sul, pessoal. Tá. O Rio Grande do Sul é guerreiro, é forte. O povo que gosta de trabalhar, sempre foi. Os agricultores, mandar um abraço pros agricultores que perderam suas lavouras, infelizmente. Maquinário. Nós é melhor... Não é melhor, mas é assim, ó. Se se perca, leve-se os anéis e fica os dedos, né, pessoal? Agradecer a Deus pela vida. Pelo menos tem força, saúde, pra trabalhar e reconstruir tudo de novo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, tá? Um abração pra todos os irmãos, motociclistas, deciclistas, motocasais, pessoal aí, os jipeiros, trilheiros, caminhoneiros, que estão ajudando também, né. O pessoal da pesca, mandar um abraço pros pescadores, muito pescador aí, emprestando seus barcos, né, dirigindo seus barcos, salvando pessoas. Obrigado por tudo aí. Mandar um abração aqui pro R. Costa e também pra Ana. Ana aí, abração pra ti, abração pra todo mundo. Obrigado por participar aqui com a gente. Então, acesse www.fariçosoibirradio.com. Tem dois links oficiais sobre rodovias pra você ter material de consulta aí, certo? Mas aquilo que eu digo, consulta o material aqui da rádio, fale com um policial ou policial rodovério federal ou estadual, pra ver se realmente... Não viaja agora. A minha dica é essa, não viaja agora. Por que que eu botei isso lá? Pra você sentir mais seguro que tem rotas, né, de abastecimento aí pra sua cidade ou não. Pra você ter certeza, né, que tá sendo feito esse trabalho, tá? E não tem problema nenhum. No caso de Santa Maria, galera, de Santa Maria aqui, tá? Fique tranquilo. Tem ligação terrestre aí com Porto Alegre, certo? Então, não é o fim do mundo. Eu só fui no mercado, aquela correria no mercado. Não. Fica tranquilo. Vai ter abastecimento, não vai faltar nada, tá? A única coisa que você pode fazer é manter a sua família segura, né, e rezar aí pras águas baixarem e fazer o seu PIX, quando possível, né, e também doações. A gente precisa de doações para os desabrigados, as enchentes do Rio Grande do Sul, certo? Tem os pontos de coleta na rádio e se informa ali, tá? Caso você não tiver ali a relação na sua cidade, falem com os órgãos competentes aí da sua cidade e vejam como você pode ajudar com o trabalho voluntário nas mamitas ou também no ponto de coleta, entregar-se o material, né? O material de gênero, alimento não perecível, escova de dente, né? Água, água mineral. Você pode ajudar aí, certo? Aqui foi o Grigo da Fari Souza e B Rádio, a Rádio dos Motociclistas, dizendo a todos vocês um excelente dia, né? E fiquem com Deus. A gente volta aqui à noite com mais informações, né, trazer informações para a galera do motociclismo, tá? Vamos rezar aí para o Rio Grande se reerguer o mais rápido possível, tá? Parabéns a todos que estão ajudando. Um forte abraço para os desabrigados aí, então, um abraço ao pessoal que está corajoso aí, que está... Uma dica que eu dou é essa. Nada é para sempre, inclusive as coisas ruins, tá? O pior já passou e agora vem a superação de todos nós. Um forte abraço a todos e fui. Valeu! Um forte abraço! Obrigado.